Você começou, você é que tipo, virou, eu não sei, acho que você já era assim, mas depois que a Bia nasceu, gente, eu trabalho dobrado, porque eu falo, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que sustentar ela, eu sou assim, você é assim ou não? Gata, eu não sou assim, ó. Tipo assim, eu continuo. Não, você não tem mais motivação, tipo, ai, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, sabe? Claro, não, tipo assim, agora tudo meu é da Maria Alice, tudo que eu faço é pra Maria Alice, tudo, até hoje o Zé Felipe até brincou, a gente tava vindo com o avião dele, eu não sei o que eu comentei, eu comentei assim, ah, a gente tá indo com o avião, com o avião do Zé. Comentei com alguém, aí ela, aí ele, o nosso, aí ele, não, melhor, da Maria Alice, então assim, tudo que a gente faz é pra ela, sabe? Tipo, tudo na minha vida é pra ela, eu já nem, nem, pra mim foda-se, tudo pra ela, entendeu? Tudo que eu compro pra mim, eu sei que é pra ela, inclusive essa pulseirinha dela. Ela ganhou a pulseirinha do meu cabeleireiro, da Louis Vuitton, eu usei. Eu dei mensagem pra ele, gata, eu vou usar a sua pulseira. Maravilhoso. E vocês querem ter mais, né? Eu quero. Ano que vem, se Deus quiser, acho que depois do carnaval, né, gata? Eu também quero saber. Vocês curtem um carnaval, velho. Eu falei isso pro Júlio, falei, amor, tô há dois anos sem beber, sem nada, porque assim, agora eu tô bebendo, porque a Bia só vai mal à noite. É, dá o tempo, né? É, dá. Mas, e eu dei peito antes de sair de casa, né? Então agora eu tô de bala. Mas assim... Gata, você tem beijo até hoje? Até hoje. Você não quer passar um pouco pra mim? Mas agora eu só tenho numa... Eu tô monoteta. Só num peito. Mas eles gostam mais de um peito que do outro, mas eles gostavam mais desse. Não, mas ela nunca teve preferência. É? Só que agora, simplesmente, o lado direito parou, secou, e o lado esquerdo continuou. Aí eu acordo, assim, com esse peitico, assim, uma muxeba, e esse aqui desse tamanho. Grande, né? Juro. Fica até torto na blusa. Às vezes a Júlia fala, se eu fosse você, ela dá uma amazinha. Gente, olha só. Pra comparar, os dois ficarem igual. Eu juro, eu juro. Eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu ia no banheiro, eu fazia assim, ó. Uma festa de banheiro pra ver se meu peito tava cheio. E não tava. Porque eu vi um TikTok da menina, eu nem sabia que o peito enchia, né? Eu não sabia nada, real. Aí eu vi um TikTok da menina, ela falando assim, eu acordo com silicone e durmo sempre, porque murcha. Eu acordava, ia lá e levantava a blusa, assim. Tipo, cadê meu silicone? Cadê meu silicone? Ele pulou nada. Nossa. Meu, mas... Tristeza. É que às vezes tem peito que não enche mesmo. Só sai o leite. Só sai. Tipo, porque... Como é que é que fala uma... Tem uma frase, tá? Vou te falar. É assim, ó. Que peito não é estoque, é fábrica, entendeu? Tá, querida, bufo. É, tem gente que fala isso. Não, eu tô tentando... Eu acho que eu falei certa frase. Eu não falei, me desculpa. Mas é isso aí, gente. A senhora tá, tá, a senhora tá. Não, mas é porque às vezes eu falava, ai, gente, mas e agora? Não tenho e tal. Elas, não, mas... Vê aí, se a Bia tiver saciada, tem. E aí, foi. Foi. Graças a Deus, não vou mais. Mas eu também não... Não tem nada que diz se você vai ter ou não. Eu não fiz nada pra... Eu não sou de beber muita água. E eu tenho rios de leite. Ou eu comendo canje de cão, gente. Tomando caldo de cana, que nem louca em casa. É, bolo de milho. Cheguei na pediatra. Doutora! Meu leite não tá dando, mas eu tô comendo canje de cão. Tomando caldo de cana. Ela falou... Você tá querendo engordar? Ela falou, não. Porque você só engorda. Você não dá leite, não. Eu acho que não tem muita... É só água mesmo. Não tem muita segredo. Aí eu cheguei na minha obstetra. Doutora! Meu leite tá secando. Pela... Tá parando na produção. Por favor, me passa alguma coisa. Ela... Vou te passar... Ela me passou uma pomadinha. Passa a pomadinha. Tem outras mulheres que tomam não sei o quê. Ela falou... Só que eu não recomendo, porque dá não sei o quê. Ela explicou tudo lá. Falei, tá bom, então. Passa esse trem aí, manipulado. Mandei fazer. Manipulado. Não vai leite, não. Não deu nada. Que... Caceta, velho. Fiquei brava, nervosa, chorosa. Vocês querem ter mais um só ou mais vários? Depois do segundo, eu vou ter certeza se eu quero ter o terceiro, né? Eu acho que três, pra mim, é... Eu quero. É o que eu quero. Nossa, mas eu quero ter depois o carnaval também. Juro, juro. Eu falei, vai sair notícia. Blogueira é vista caída em Rua na Faria Lima. Sei lá. Carnaval de Salvador. Tá só passar o carnaval hoje. Vamos juntas. Vamos pra Salvador. Vamos pra Salvador. E aí, juro... Putz. Na hora em Prota, vai ter que acabar de ganhar neném. Será que ela vai passar o carnaval? A gente tava pensando, já, o carnaval é o Santana, o Salvador. Imagina, amor. Zé Felipe, fechou Rio de Janeiro e São Paulo, já. Já? Vai ter, vai ter? Show de... Uai, tão falando que vai ter, né? Claro que vai ter. Vai, senhor. Ai, tem que ter, gente. Mas já, mas já. Libere tudo logo. Bora, bora junto, então. Meus planos é depois do carnaval engravidar, gente. Eu também. Eu falei pro Júlio. Amor, se prepare. Eu nunca passei um carnaval na minha vida. Gente, se for feito no carnaval, vai nascer escorpião. Pensa bem. Nasce sagitário, não? Eu fui feita no carnaval, irmão. Também, pode ser sagitário. Mas é porque o carnaval antes era fevereiro. E o carnaval agora é março? Março, eu olhei. Ah, é março. Eu já olhei já tudo. Aquelas que olham pra ver o... Eu já fiz aqui as contas, sai mais dezembro. Entendeu? Sagitário é ótimo, adoro. Minha mãe é sagitário. Adoro. Maravilhosa. Gente, eu só não queria que nascesse, tipo, no Natal. Porque, coitada, a criança não vai ter festinha de aniversário, né? Não, vai ter que ter. Oxe. Eu sempre penso que não vai ter no colégio. É que isso, gente. Brama. Fiz propaganda, Brama nem me paga. Ai, meu Deus, Brama. Arrodo. Cabaré Ice. Maravilhosa. Perfeita.